Surdina pra violino. Vou te falar tudo sobre surdina. Para de usar errado, porque você tá passando vergonha e não tá sabendo. Presta atenção que eu vou te explicar. Muita gente, quando vê eu tocando aqui, né? Eu gravei todos os hinos aqui no meu canal, tocando os hinos da CCB, e muita gente vê eu tocando e fala, o que é isso aí no seu violino que tem aqui, ó? Então eu vou te explicar sobre essa surdina e também sobre os outros tipos de surdina, pra que serve e como é que faz. Bom, essa surdina aqui é a surdina de borracha, tá bom? Eu vou te falar hoje de quatro tipos de surdina. Eu não encontrei a minha surdina de madeira, porque o meu filho deve ter guardado em algum lugar que eu não tô achando, ok? Mas eu vou te explicar como é que é. A surdina de borracha, que é essa daqui, que eu tenho aqui no meu violino, por que que eu tenho essa surdina aqui no meu violino? E às vezes eu até tiro ela, se eu não tô usando ela por muito tempo. Como eu vou até tirar agora, porque eu não vou fazer nenhum concerto. Eu toco na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, faz 13 anos que eu toco lá. E essa surdina de borracha, ela não é surdina de estudo e ela não é pra você usar quando você toca na igreja, na CCB, por exemplo. Você tá passando vergonha quando você tá pondo essa surdina e tocando. Presta atenção que eu vou te explicar pra você entender, não fica bravo comigo, tá bom? Não se sinta atacado pelo que eu tô te falando. Aprenda, presta atenção. A surdina de borracha, que é colocada aqui, ou tem uns outros modelinhos que você só empurra aqui, ele tem um ferrinho com borracha que ela pega no cavalete. Ela não muda o som a fim de abafar pra você estudar. Então, quando você coloca ela, ela muda um pouco o timbre. E ela encaixa aqui, ó. Isso aqui é uma surdina de orquestra, pra você tocar em orquestra. Por que que é? Mas não na orquestra da CCB. Porque essa surdina, ela é pra mudar o timbre. Quando você tem um naipe de primeiros violinos, com 6, 8, 10 violinos, segundos violinos, 6, 8, 10 segundos violinos, todas as cordas, todo mundo coloca isso. Por que que coloca? Porque na partitura, o compositor escreveu assim, com surdina. Então, o compositor pediu. Por quê? Porque quando ele escreveu aquela música, ele queria que naquele momento, tivesse um timbre diferente, tivesse um som um pouquinho diferente. Não é pra abafar o som, não. Geralmente, quando tem a surdina, são em momentos que a música tá bem piano, tá tudo bem pianinho, pra aparecer esse timbre diferente. E quando você coloca uma surdina dessa daqui, pra tocar na CCB, por exemplo, não faz sentido algum. Você tá fazendo um papel de bobo, vamos dizer, pra amenizar bem a palavra. Tá? Me desculpa por falar isso. Por quê? A CCB, por exemplo, tem 200 saxofones, 300 trombones, 19 tubas tocando. Por que que você vai querer, num violino, colocar uma surdina? Ai, porque eu gosto mais do som do... Gente, bobeira isso daí. Bobeira. Tá bom? Não se usa esse tipo de surdina. Aliás, na CCB, não se usa nenhum tipo de surdina. Essa surdina é usada em orquestra, quando se tem escrito na partitura, pelo compositor pedindo. Com surdina. Depois ele põe, sem surdina ou sem surdina, né? Pra você tirar a surdina e voltar ao timbre normal, ok? Depois, a gente tem esses tipos aqui de surdina. Essa é a que mais abafa, é a surdina de estudo. Essas outras, elas são consideradas surdinas de estudo. De estudo. Por quê? Vou te explicar. Essa daqui é uma que a gente fez, eu fiz com o meu cunhado, ele tem uma impressora 3D, e ele fez numa impressora 3D, com aquele material de impressora 3D. Então, ela é mais molinha, e quanto mais mole o material, mais ela vibra, e aí menos abafa o som. Agora eu vou pôr ela de material de impressora 3D. Já abafa bem, porque ela pega bastante espaço do cavalete, né? A gente encaixa ela assim, ó, em cima. A de madeira, ela é, aqui eu tenho, pelo menos ela é menor, ela é desse tamanho aqui, ela é desse tamanho, e ela é um pouco mais alta. Ela é de madeira. Então, ela vai abafar, mais ou menos igual, essa daqui, tá? Eu não achei pra mostrar pra vocês a minha de madeira. Mas, é essa daqui, é a surdina de ferro. Essa daqui é pra você que viaja, pra você que mora em apartamento, e precisa estudar de noite, ou tá com criança pequena. É uma surdina pra estudo. Mas presta atenção, que não serve pra o tempo todo. Vou te explicar daqui a pouco. Quando a gente toca... Desculpa, tô com a mão toda torta aqui. A gente coloca a surdina aqui assim, e aí, a surdina de ferro, ela abafa muito. Então, você vai tocar, e não vai atrapalhar os vizinhos, a sua família, o seu neném recém-nascido, etc. e tal. Quando que eu posso usar a surdina, Ricardo? Quando você tá... Eu recomendo isso pros meus alunos, não é nenhuma regra isso daqui mundial, ok? Eu recomendo pros meus alunos não usar surdina quando a gente tá trabalhando coisas do tipo... Onde eu quero direção na música, trabalhar o fraseado, expressão, dinâmica. Quando eu tô trabalhando esse tipo de coisa, não adianta eu usar surdina, porque ela deixa o som tudo igual. E aí, eu não tô conseguindo sentir o som do instrumento. Quando que eu recomendo utilizar a surdina? Quando você vai fazer um trabalho mecânico. Então, você vai fazer... Aí, compensa você pôr, então, ah, eu não posso fazer barulho, eu vou estudar isso daqui agora, de noite. Aí, você vai colocar a surdina pra fazer esse trabalho mais técnico, mais mecânico, vamos dizer assim. Quando é um trabalho mais de expressão, não dá legal pra você poder utilizar, ok? Eu vou deixar aqui embaixo pra você dois presentes embaixo desse vídeo, mas presta atenção pra você entender o que que é. O primeiro que eu tô deixando é um link pra você comprar numa loja parceira nossa, cordas pra violino, viola, violoncelo, pode compartilhar com seus amigos, e tem um cupom de desconto. É o melhor preço que você vai encontrar, pelo menos até quando eu tô gravando esse vídeo aqui, no Brasil, de cordas, garantido. Eu compro lá, nessa loja que tá aqui, e você pode utilizar o cupom de desconto Ricardo Sander, que é o meu nome, e aí você vai ter um descontinho ainda mais pra comprar essas cordas, certo? E o segundo presente que eu vou deixar pra você, porque você ficou até o final desse vídeo, é que aqui embaixo na descrição tem o meu WhatsApp. Você vai entrar lá no meu WhatsApp. E se você, eu vou disponibilizar pra você duas coisas, você vai escolher, você pode escolher uma ou outra, tá bom? Não vai conseguir fazer as duas, não. Um curso gratuito de 30 dias. Eu vou te dar 30 dias gratuitos do meu curso Como Ensinar Violino, ou do meu curso de violino. Se você é professor de violino, instrutor de violino, e quer 30 dias do meu curso gratuito, de professor, você vai entrar nesse WhatsApp que tá aqui embaixo, e vai escrever uma mensagem só escrito isso. Não é pra escrever paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Você vai enviar uma mensagem escrito assim, se você quer o curso de professor. Hashtag Ensinar Violino. Tudo junto. Hashtag Ensinar Violino. Manda escrito só isso, e eu vou te entregar 30 dias do meu curso gratuito de professores. Agora, se você quer aprender violino, se você toca violino, quer rever as suas técnicas, quer aproveitar 30 dias gratuitos do curso de violino que eu tenho online, você vai escrever no meu WhatsApp que tá aqui embaixo. Hashtag Aprender Violino. Não é pra escrever mais nada. É só isso. Porque ele vai ativar automático. Você escolhe um ou outro, escreve lá. Aliás, veja se tá disponível até quando você tá vendo esse vídeo aqui. Pode ser que já tenha acabado, esgotado as vagas que eu tô disponibilizando. Tchau, tchau.